Quer saber como é a vida da Anitinha? Batalha de dança! Entre um show e outro, ela vive altas aventuras com a família, os amigos e os cachorros. Não é o máximo! Tudo isso dentro da Poderosa, que se transforma no grande palco da nossa popstar. Prepara, Poderosa! Prepara que tá chegando o Clube da Anitinha. Estreia dia 3, 5 e meia da tarde, no Clube. Tchau!